Bora conhecer a nova ocupação sobre o gênio da geografia? O Cultura na Rua foi até o Itaú Cultural visitar a mostra que conta a trajetória do professor intelectual brasileiro Milton Santos. De origem baiana, Milton tratava a geografia como ciência para compreender a sua influência nas pessoas. Sendo negro e consciente do que isso implica no Brasil, discutiu práticas de movimentos sociais através de livros autorais, aulas e debates. 22 anos após sua morte, suas ideias seguem influenciando novos artistas, intelectuais e ativistas em todo o país. Ficou curioso para saber mais? A ocupação sobre a história de Milton Santos, que chegou a ser exilado em cinco países, fica disponível no Itaú Cultural até o dia 8 de outubro e a entrada é gratuita. E nos vemos no próximo Cultura na Rua! Tchau! 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 Tchau!